A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá E orelhas de caminho, né tio? Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, é tão bom se gostar E eu adoro É claro, bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo São os sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Os três mosqueteiros Como eu vi no filme É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro E agora eu quero poder me falar Dessa amizade que nasceu Você e eu Nós e você Vocês e eu É tão lindo Amizade 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 Amizade